Inês Castelo Branco revelou a Rui Unas, no podcast do ator Maluco Beleza, que comprou um vibrador. A atriz ligou o aparelho, mas depois não conseguia desligá-lo e desespero instalou-se. Eu no outro dia comprei-me vibrador e não consigo desligar. Começou por contar. Depois fui à internet e procurei alguém que comprou Satisfier e não desliga. Tens de ligar a ficha e ele desliga. Mas estive ali de manhã, a minha empregada estava a chegar e aquela meras trisco-astrisco não desligava. Eu não sabia como é. Pus na gaveta das camisolas. Por baixo de vinte camisolas. Prosseguiu. No decorrer da conversa, Pinejo Castelo Branco abriu ainda o coração a Rui Unas e falou da sua antiga relação com Felipe Pinto Soares, com quem teve um filho. Simão, de dez anos. Segundo, a artista. Que pode ser vista na novela para sempre. Ou em exibição na TVI. Na tela de Clara. Referiu a que foi com o ex-companheiro que descobriu o prazer sexual e com quem foi pela primeira vez uma feira erótica. Inês Castelo Branco dá vida a Clara em para sempre. A nova novela da TVI. Na trama escrita por André Ramalho. A sua nova personagem é uma mulher romântica e um bocadinho enganua. Traz alguns segredos e traumas de infância. Sente-se abandonada pelo Pedro. E é um pouco morgado. Que se foi embora e ninguém lhe explicou porquê ele foi. Muda de vida devido a estes traumas. Conta a atriz durante a estreia da novela. Na manhã de 8 de novembro. Anos mais tarde. Claro, vai apaixonar-se por Lourenço. Teve de Sousa. Mas o passado vai persegui-la. É pedido em casamento na mesma semana em que reencontra Pedro. Descobre que os seus problemas de infertilidade não passaram. Os primeiros episódios vão ser confusos para ela. E ela vai resolver com a doçura e sensatez que tem. Contem neste Castelo Branco. Sublimhando a importância de se abordar em temas como a infertilidade nas novelas. We'll be right back. Transcrição e Legendas Pedro Negri